Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Força e vives a mais um vídeo. Estamos aqui com mais um vídeo de The Bind Files, aqui é a Afterworld Plus. E no vídeo de hoje, iremos fazer mais uma challenge, continuando aqui as sequências de challenges. Eu já fiz as 5 primeiras, inclusive deve estar aparecendo a última na direita em cima no izinho. Eu vou criar uma playlist só com as conquistas, eu nem lembro se eu criei, mas se eu não criei vai estar aí, se eu já criei vai estar aí também. Na direita em cima no izinho, certo? Pra você ver as outras. E hoje vamos fazer Solar System, que é uma challenge mais complicadinha. E essa challenge, pra você liberar ela, você precisa ter derrotado o Coração da Mãe 3 vezes. E ela libera a runa Petro, que é uma runa que quando você usa, é o efeito do D6, basicamente. Você muda todos os itens pedestais da sala que você usou, certo? Então, vambora. E essa challenge é isso aí. Deixa eu arrumar meu... Meu mic aqui. Ahn... Nós não temos lagar, mas a gente apenas voa. E tem as mosquinhas. Eu tenho duas moscas de defesa ali e duas de ataque. A vermelhinha, obviamente, dá bem mais dano que a azul. Não mora, né? Não tem inimigos que vai ser bem fácil de derrotar, vão ter inimigos que vai ser difícil. Mas, tipo, essa conquista, pra quem não tá acostumado... Ah, tipo, eu já tô acostumado, óbvio, a usar as moscas, a usar... Ok. Eu já tô acostumado a usar as moscas, a usar o cubo de carne, essas coisas assim, pra dar dano, né? Mas, pra quem tá começando, é muito difícil, então. Mas você voa, né? Você tem uma grande vantagem que você voa. Mas, se você tá começando, é bem difícil, velho. Entendo a sua... A sua dificuldade, mano. Mas é costume. Só questão de costume que você vai usando depende muito do inimigo. O inimigo que... Vamos ver, né? Bom, tem uma sala boa, né? Porque a gente tem qualquer coisa aqui, a gente só... Esperar a rotação das moscas. Eu não sei se essas moscas são baseadas no meu dano. Eu sei que a vermelha dá muito mais dano, mas nunca pesquisei isso. Saiu uma dúvida. Eu não sei se a mosca, se as duas moscas são baseadas no meu dano. Então, eu não sei se faz diferença pegar dano. O que a gente precisa aqui? Ah, não tem sala de item, tá? A maioria das challenges não tem sala de item. O que nós precisamos aqui? Do pacto? Mano, o grande... O grande X se você ganhar a maioria das challenges é conseguir o pacto. Se você consegue o pacto... Porque lá onde você vai ter uma grande chance de conseguir os melhores itens. Então... Tá, esses inimigos são um pouco mais complicados. Ok. Não tenho chave. Eu queria muito abrir a loja. Mas eu não tenho chave. Será que eu consigo chave em algum local? Talvez tem uma sala super secreta aqui. Tem, mas não é nada útil. Outra coisa útil também que pode te ajudar é as bombas, né? Ah, inclusive, né? Não esquece de deixar o gostei no vídeo. É muito importante pro canal. Muito, muito importante. Não esquece de se inscrever. Tem vídeo novo todo dia, meio de e-mail. Tem meu segundo canal também, onde eu posto os VODs, né? As gravações das lives. Várias séries que eu faço em live eu posto lá. Ih, que é mais que eu preciso falar. Meu Deus do céu. Tá, perdi um coração e ganhei um coração. Tá tranquilo. Então se inscreve lá. Tem o link aí na descrição. Ou só procurar no YouTube por Force Lives. E por último, segue as lives, né, velho? Que é o projeto que eu tenho mais curtido fazer. São as lives lá na Twitch. Eu acredito que live seja... O futuro. É a parada mais da hora. Então se você não curte, eu recomendo muito meu segundo canal. Tá com uma massa. Dá uma chance pras lives. É uma... Mano, vai muito curtir. É uma parada muito da hora. Então se você puder, assiste lá. Eu faço de segunda a sexta, das três, até umas nove, nove e meia da noite. Então praticamente a tarde toda eu tô online lá. Twitch.tv.forces.xds é isso. Bom, peguei um item que normalmente seria ruim. Porém, na situação atual... Ele pode ser bom. Qualquer item de espaço aqui de dano aqui vai ser bom. Bom. Peguei... Ai, um boss fácil. Retemos ele. Não tô vendo os itens. É riscado. Opa. Hum... Vou pegar. Wrathbubble, tá? Não vai fazer diferente. Deveria. Não deveria. Mas... Peguei. Eu peguei mags porque... Talvez o melhor seria eu garantir pacto com o anjo. Que normalmente tem pelo menos corações e tal. Mas... Só pelo entretenimento. Eu ainda não tenho chave. Mano, ainda bem que eu não tenho sala de item, né? Porque se eu tivesse, eu não... Não ia poder pegar. Pelo menos é menos frustrante. O problema são os inimigos que... São muito rápidos ou que avançam na gente. Tipo aquele morcego ali. Ok. Esse morcego avança na gente. Safe. Peguei uma chave agora, né? As inimiguinhas também não são... Droga. Vamos ver com a rotação das moças. Fica tudo num... Num lugar. Meio troll. Vou... O bom é azul. Porque você fica muito longe. E mora ela dê menos dano. Você fica muito de longe com ela, então. Um pouco mais safe. Acredito que esse já é o caminho do boss. Eu gostaria de achar a loja pra comprar o máximo de curações que eu conseguir. Vou achar? Não sei. Aí já são outros 500. Talvez tenha uma sala secreta aqui. Nem mesmo. Fiquei na dúvida por causa do cogumelo lá na frente. Tá. Eu ia explodir já o... Não, que deram com esses cogumelos. Eu ia já explodir os carinhas ali. Mas eu só tenho uma bomba. Eu achei melhor esperar. Ou não, né? Agora eu já posso explodir. Explode você. Explode você. E explode você. Entrei aqui pra escapar das... Das aranhas que spawnaram lá. Achei a loja. Achei a loja. Vou comprar coração. Vou pelo safe. Vou comprar o máximo de curações que eu conseguir. Até porque eu não tô vendo os itens pela segunda vez seguida. O cara tá também serve. É Ace of Spades. Caraca, velho. Mas aí o azar tá em dia, né, velho? O que é grilo? Ace of Spades. Minha sorte não... Não é das melhores, né? Vocês sabem. Ok. Aí. Boa. Vambora. Se for secreto? Não. Talvez esteja na esquerda. Foi mal. Foi mal. Chubby vai ser chatinho, hein? Nossa, ainda bem que tem esse... Esse lugar de respiro aqui pra mim. Ai. Isso. Bom quando ele fica num cantinho. Nossa, o Chubby... Nunca... Nunca foi tão difícil. Minha vida tá muito baixa, velho. Será que eu entreguei o jogo? Ok. Ok. Falei. Minha vida tá muito baixa. O jogo me deu um Ultra HP Up ali. Tá. Caraca, de novo, velho? Vambora. Eu não olhei até onde essa challenge vai, né? Essa challenge vai até o coração. Então... Bom, pegamos o pior Andairo já criado nesse jogo. Este andar insuportável, que é o Flooded Caves. Onde tudo explode. Minha mãe é insuportável. Tudo aqui explode em lager, mas nunca vi isso. Caraca, velho. Mas aí, quando você vira pra um lado... Ok. Nossa, tá complicado aqui, viu? Eu acho que a minha melhor coisa... Seria uma livraria, velho. Nossa, esses inimigos... Tem que ficar uma mosquinha azul, mano. A melhor coisa seria uma livraria. Pegar um... Book of Revelations. Boa. Finalmente, estamos utilizando a nossa vantagem de voar, né, velho? Que o jogo não deu quase nada. Tipo, eu voo e beleza, né? Não ganhei nada por isso. Usei meu bagulho. Mais um desespero ali. Caraca, velho. Mas eu tô muito longe. Ele estica esse pescoço, velho. Eu odeio quando o bicho não me vê. Tipo, eu tô... Quando eu tô preparado pro bicho vir, ele não... Dá a impressão que ele fala, não. Se ele tá preparado, então eu não vou, não. Eu tô gravando isso com... Com fone diferente, com aqueles fonezinhos de celular. Então, talvez eu esteja falando mais alto ou mais baixo que o normal, porque... É tão... Eu costumo ficar com o mesmo fone. É quando eu tô sem fone ou com... Ai, meu Deus do... Mano, que... Nossa, esse bicho é muito insuportável, velho. Ele não vem quando eu tô preparado, velho. Olha! Mano. Ah, mano, esse jogo é muito troll, velho. Quando eu tinha moeda pra comprar os corações lá... Não veio um coração quase nunca. Isso, isso, isso. Fica aí. Meu Deus do céu. Mas tá quase pegando em mim. Senhor do céu. Vem mais perto. Para de atacar. Um pouquinho da mosquinha nele. Ah, meu pacto foi de base, velho. Meu Deus, que challengezinho, hein, velho. Ainda mais que a minha sorte é que eu não vejo os itens nunca, né, velho. Beleza. Uma das minhas únicas oportunidades que é loss de pacto é a pior modação possível que pode vir, né? Não ver os itens. Passei, mas perdi o pacto, velho. Que é uma desvantagem gigantesca. Eu não peguei nenhum familiar também, né? Não peguei nenhum familiar. Nenhum. Tudo bem que seria difícil pegar um familiar, né? É legal que o bicho só aparece perto do cocô. Aí, obrigado. Por isso eu acho que duas vezes perto do cocô tem mosca. Amigo, você pode... Isso, obrigado. Dá pra dar uma arcada aqui. Tá. É bom, mas... Com certeza não é o que eu queria, né? Eu devia estar usando mais isso, velho. Boa. Tá. É isso. Não tem muito mais o que explorar. Meu senhor amado, ele vira atacando. É um boss fácil. Só tomar um pouquinho de cuidado com ele. Uh, boa. Sorte bateu. Com certeza eu quero. Tá. Temos... Temos... A daga. A daga dá um dano muito alto. É muito alto. Então, tipo... Mano, se eu pegasse um livrinho, velho. Talvez eu devia ter explorado o andar passado, viu? E eu tô com... Vou ficar. Talvez eu devia ter explorado o andar passado. É que era um flood de caves, velho. Então, assim... É XL? Nossa, talvez era XL. Eu nem reparei, mano. Ahn... Ahn... The Stars eu não tenho um. Vou levar, porque é um teleporte, né? Eu talvez chegue a tempo pro... Ai, droga de bicho. Era... Pensei que ele ia reto. Talvez eu chegue a tempo pro Boss Rush. Petro. Tá. Tem que lembrar que essa carta tá aí. Tá. Ok. Ah, é. A faca defende também, né? Quer dizer, a daga defende também. Então, tem esse ponto. Vou ligar agora num BFF. É ser excelente, tá? É o 1 ainda, né? Eu ainda não quero ir pro Boss. Porque eu quero explorar o resto do andar. E eu quero aumentar um pouquinho a minha chance de pacto, né? Explodindo o carinha da loja. Eu vou fazer isso. Não tese pra ele. Eu queria que ela ficasse no canto. Porque se ela fica no meio, eu posso rodar e qualquer ângulo eu consigo acertar ela, né? Mas se ela for pro canto, não. Ok. Do. Tá. Um colaborou comigo. 9 lives. Se ele não dropar um... Quer dizer, 9... É... Ele não dropou. O ponto Pills não faz nada. Ele podia dropar o 9 lives, mano. A partir do Gup, mas... Apesar que foi melhor que não, né? Porque eu ia querer pegar, ia perder dois corações e... Virar o Gup não ia mudar nada, né? Só... Eu não sei se... Eu não sei se... Eu acho que só Tears funciona o Gup. Com certeza deve ter alguma coisa que não seja Tears que o Gup funciona, mas... Não lembro. E... É ruim de explorar o andar, velho, aqui. Olha isso. Achei. Só porque eu reclamei, achei. É muita sala que eu tenho que fazer só por... Caos. Nossa, acho que o caos vai ser excelente. Caraca, mas dropa uma moedinha, velho. Dropa uma moedinha, mano. O jogo não gosta de mim, né? Porque... Boa, obrigado. Se eu queria comprar só um coraçãozinho aqui, meu humilde. O Liscard é inútil. Bom. Não vou mais explorar. Eu queria chegar a tempo para o boss rush, mas não sei se eu vou conseguir, velho. Essa explorada rumo à loja. Vamos para o boss, vamos torcer para o boss para a gente matar bem rápido. Vamos destruir o 2. O monstro 2 tem muita vida. Olha. Talvez ele não tenha tanta vida assim. Nossa, velho. A faca dá muito dano. Eu não sei se isso é bom. Quer dizer... É bom ou é bom, né? Mas... Eu não sei se algo na nossa build é baseado no meu dano. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Dagger. Sacrifico ao dagger. Subi na wiki rapidinho no outro monitor. Não, dá um dano fixo pelo que eu vi. Eu vi rápido, talvez eu tenha lido errado. Ah, esse Larry Jr. desse estilo é muito chato porque ele atira. Bom. Voar aqui... Foi definitivamente uma vantagem gigantesca, né? Eu acho que está na esquerda, mas eu vou para a direita. Eu sempre acho errado, então na real está aqui. Ok. Novamente perdendo mais vida do que eu gostaria. Caraca, nem gostou, velho. Que mentira. O ruim de usar a faca é isso, velho. Porque qualquer coisa... Nossa, esses inimigos... É, eu ia tomar hit, não tinha jeito. Boa. Espera, nasceu no coraçãozinho azul ali. Ai, corre, meu personagem é lerdo, velho. Meu personagem é lerdo, mano. Ah, ele estava lá porque eu usei o item. Tá, obviamente... Eu falei que era para a esquerda. Eu nunca acerto, não tem jeito, né? Eu explorei o andar... Tudo que eu posso do andar inteiro já, e, né... Vou fazer uma jogada aqui. Por favor, só tem um caminho. Tem que ser... Mano, tem que ser perto da sala grande. Mas o cara fica na porta ainda, né, velho. Caraca, ele não pode colaborar. Bom, rushei aqui. Para a gente conseguir pegar o boss rush. Ai, burrice. Ah, não. Perdi o... Joga. Ver o pacto mesmo assim. Bom, vou levar porque é melhor. Uns aqui. Duality. Nossa, só item horrível. Vou pegar o Duality. E das opções é a melhor, né, velho. Lembrando que eu estou de caos, hein. Agora vou explorar o resto, né. Talvez eu me arrependa. Ah, velho. Com certeza, né. Ah, beleza. Vou matar os bichos que saem do portal. Saiu dois bichos imortais. Deixa eu botar uma sala secreta aqui. Não tem. Ele não está ali. Há uma grande possibilidade de estar aqui. Acho que não. É um lugar muito estranho. Então... Aqui. Tem uma coisa que eu posso fazer agora que eu reparei. Eu posso. Um. Dois. Três. Posso utilizar a minha sala. De sacrifício. Quatro. Cinco. Seis. Felizmente, já estive vindo aqui. É. Três horas. Pelo menos ganhei bomba, né. Para mais um item de mosca. Tinha um familiar ali, mas... Pô, já estou full item de mosca. Ou mais que sete não vai valer a pena. O oitavo. A oitava pisada seria a bomba troll. A nona pisada. Talvez vala a pena. Vale a pena. Vou tentar. Bomba troll. Quase. Nona. Não quero anjo. Não faz diferença para a nossa run. Décima. Dei uma sorte. É isso. Boa. Tinha chance de vir ou... Sete corações. Foi sete. É. Ou um monte de moeda. Então, a pior das hipóteses, se vier essas moedas... Eu compraria a Sister Mag lá. Mas, felizmente, vi os corações. Talvez essa jogada tenha salvo a nossa run, hein. Talvez isso tenha salvo a nossa run, velho. Agora eu tenho mais uma... Mano, nem lembrava que essa mosca branca existia, para ser sincero. Lembrava que tinha... Que tinha... Para mim era só, tipo, a vermelha e a azulzinha. Para mim não tinha essa intermediária. Caraca, isso foi longe, hein. Confesso que eu estou me bugando também, mano. Está bugando a cabeça que é tanta mosca, velho. Tanto bagulho girando. Última sala super secreta aqui. Não estava ali. Tá. Muito bem. Vamos embora. Acho que dá, hein. Estava meio que desesperançoso, mas acho que dá, hein. XL. Se... Bom, vou ter que... Ah, não. Eu tenho bomba, né. Se a gente achar rápido... Perfeito. E a gente demorar para achar... Danou-se. Caraca, você é rápido, hein. Vou seguir para cima. Sai até sem querer. Está uma bomba ali que está em uma confusão. Eu odeio esses bichinhos vermelhos. Porque, tipo, você nem olha para eles e eles já somem. Você nem tem tempo de acertar eles. Olha isso. Nem cheguei... Nem olhei para eles. Nem cheguei perto. Nossa, muito chato esses bichinhos, velho. Me ferraram demais, mano. Usei o item logo. Achei o boss. Nunca acabei de usar meu item, né. Oh, meu filho. Não tem o dia inteiro, não, velho. Para de ficar... Sumindo. Uh, perfeito. Tá. Aparece? Boa. Estou vendo que não tem nenhuma pedra marcada. Vamos embora. Usei a carta. GG. 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 Mais uma challenge comprida. Tá aí, velho. GG. Essa é uma challenge difícil, assim... Essa é uma challenge complicada. Eu recomendo que você faça outras challenges mais fáceis. Porque ou você vai jogando. Tipo, se você não conseguir, vai jogando. Porque, às vezes, tem um item... Tem um item muito difícil. Sei lá. Eu, sinceramente, não lembro como se habilita cada item. Eu jogo há muito tempo com todos os itens habilitados. Então, assim... Se você não conseguir, faz as outras challenges. Vai completando as... Vai derrotando os bosses com cada personagem. Se habilita nos outros itens. E aí, depois, você volta. Mas... É isso. Pacto muito importante. É sempre importante pacto e loja. Então, busca todas as oportunidades para esse pacto. Loja, você poderia ter explorado... No caso, eu tentei focar no Boss Rush, né? Para... Pegar uma carta do teleporte e tentei focar no Boss Rush. Mas, você poderia ter explorado o andar inteiro. Para ver se você... Talvez eu deixei passar uma livraria. Que seria, tipo... Uma livraria, mano. Uma Satanic Bible, um Book of Violations. Eu salvaria a run. Então... É isso. Espero que tenha curtido. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Não esquece o gostei. Comenta aí embaixo. Se inscreve no canal. Vamos... Estamos aí rumo aos... Nem sei quantos dias que a gente está. Estamos rumo aos... 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 53, mano. 60... Acho que 60k esse ano vai ser impossível. Mas... Estamos quase nos 53k, velho. Então, se inscreve aí. Segue as lives. Muito, muito. Por exemplo, segue as lives. Acompanhe as lives. Live na Twitch. Twitch.tv. Barra Fora. Se desce. Link na descrição. Live das 3 até as 9 da noite. E é isso. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo.